Música Presidente Autoridade Municipio Ermera se aplica multa Uangira Cidadão Siria contra Regra Tarabandu Presidente Autoridade Municipio Ermera informa e o município Ermera lança uma tarabandu e atinam ida liu-ba tambane tempo ona e o município Ermera reduz o liamate no moris onde investe o samba uangira na escola Tarabandu é um objetivo para você apoiar apoia a haham, o acirar liu-liu-ba investimento vai inam o uangira saúde e umelaram saúde e educação então o tarabandu é um mal gasto e o sané usa vai o an sirne educação o sané usa vai o de tratamento de saúde o sané o de halo uman e be digno ba sirne an, be lehadia sirne vida lá o san paratúrba halo lia o man manfom o gasto o san barbara nem o objetivo lolo só se tarabandu e tarabandu nem lá oz autoridade municipal mesa com o serviço e da nené parte hototo e tá envolve parte hototo inclui igreja católica regra igreja tiona, agora liu-liu-liu-liu-liu-liu-liu-liu antes, né, ex-presidente de autoridade município ermera, e o sebo salsinha, acompanha roureus e autoridade igreja Governo Polícia Nacional Timor-Leste, Veteranos na Autoridade Local, Lança Regulamento Tarabando, Rodir Reduz, Liamate, Noliamores, Nune, População, Beleirai, Ossan, Investe, Baúane, Escola. Base Legal Batarabando Macanesan, Documento Oficial, Constituição RTL Artigo Rua Nolimanulo Recencia, Lei Código Penal, Lei Código Civil, Lei Número Cia Bararijon Rua Sanlou Recinen, Competência CFSUQ, Decreto Lei Número Ruanulo Recinen, Bararijon Rua Sanlou Recinrua, Lei Base Ambiente Artigo Ualu Tarabando, Efisenia Babu, Dilma Suzete, GEMEN.